Agora, vamos naquela dinâmica de ontem de uma frase, uma música pra cada momento da vida? Vamos embora. Bora? É simples, pericão, é o seguinte, ói. Tá. Uma música pra matar a saudade do Irajá. E aí, Ternal? É isso aí, ei, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Eu presta no meu rosto, no peito lá do oposto. Ao direito, uma saudade, ei, saudade. Eu sou nascido lá em Irajá, né? Nascido na rua Marinho Pessoa 21. Aí. Onde mora o meu sobrinho, Junit Bal. Junit Bal, pagodeiro do bom. Dos bons. E uma música pro churrasquinho com os amigos lá no Xerém? Ah, todas elas. Tem um vacilão, né? Que eu não... Ah, eu amo. Bebeu demais, bebeu de tudo, dançou sozinho. Enche o bolso de salgadinho. Foi pra fila da pipoca. Essa aí. Essa música é a cara dos meus primos. Toda família tem um. É, o meu sobrinho Padre Miguel, amor. Toda família tem um. Isso que eu já fui o vacilão várias vezes. Padre Miguel, terra de tudo. Quem nunca tomou uma. É, meu filho. Rua M.chick é que sabe da minha vida. Ó, uma música pra fazer bonito com a patroa. Aquela de antes do ciricutico e tal. Ah, é? Aquele clima. Alô, gatinho. Pô, os meus braços. Alô, gatinho. 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 Eu sou idolatrado. Ultimamente que eu tentei essa música, foi um tiroteio de bom sucesso. É mesmo. Mataram um. Eu nunca mais... Eu tirei essa música do roteiro. Então não canta. Alô, gatinho. Vamos pra próxima. Tirei a música do roteiro. Vamos trabalhar. Uma música tão calma como essa, não é? Uma música germou. Parece a gente. A gente tava fazendo um pagode num lugar. Não lembro nem que música era. Foi formando um pichote, cara. É, a gente tava cantando. Antigamente tinha isso, né? Hoje o sábado tá num lugar mais... Hoje tá mais legal. Foi pichote belo primeiro, depois pichote. Minha pele sente frio sem você. Gente, vamos pro próximo. Os lugares melhoraram. Pro amigo, fura olho. Pro amigo, fura olho. Pro amigo, fura olho. Pô, fura olho é chato, né, velho? O que é que ele merece? Vai invadiar. É a Talarico. Talarico. Talarico chegou. A banda pode ajudar. E nem tinha um trocado com café. Dá um pedacinho pra gente. Vai, vai. Eu não falo mais com o Talarico. Talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o Talarico. Talarico roubou minha mulher. Talarico é um cara confiado. Eu tô da prumada, eu não pus pé. Terno de linho branco engomado. Com pintar de guiné da Kef. Mas cantou um samba sincopado. Minha negra da noite, seu pé. Eu não falo mais com o Talarico. Talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o Talarico. Talarico roubou minha mulher. Talarico. E pra encerrar... E isso virou... Às vezes eu vejo repórter policial. Aí o cara fala... Fulano, mas tudo tem que... Ele era Talarico. Virou gira popular. É, na Record tem muito isso. Então o Talarico vem da música? Vem da música. Porque isso é uma palavra da vida. Não, isso era um personagem que tinha do Agildo Ribeiro. Que o cara encontrava aí. Pô, você é um fulano? Ele fala... Não, meu nome é Talarico. Aí eu peguei isso. E esse fato aconteceu... Mas há muitos anos. Isso rolou isso. Isso virou dito popular associado ao fura-olho. Exatamente. O prateado tá rindo. Sim, sim. Quando eu fiz essa música. Eu quero saber o que o prateado tá rindo tanto. História por trás. É, usando o passado é o passado. Deixa o passado no passado. O passado condena. Aí depois eu casei, mutei. Maravilhoso. Aumentar a minha fé. Morreu. E deixa pra lá. E a última é pra dar bronca. Porque o Racionais depois fez uma música inspirada nisso. Talarico nunca fuge. É isso aí. Porque o nome Talarico existiu. Quem nunca. Quem nunca. Deus me livre. Revelações. E a última é pra dar bronca nos filhos. Uma música pra dar bronca nos filhos. Vocês dão bronca nos filhos? Aí eu vou deixar pros pais. Bronca nos filhos eu sempre dou. Meu filho mais velho. Sempre pego ele de orelhada. E a mais nova também que já tá muito saídinha. Eu pego de orelhada. Mas a bronca é legal. Eu chamo num canto. Ninguém sabe. Troco uma ideia no totózinho e resolve. Rapaz, é uma música pra esse momento? É uma música. Difícil é essa aí. Difícil, né? Banda. Vocês sabem? É, é isso aí. Meu filho, a vida é isso aí. Linda essa música, inclusive. Muito, muito bonita. Tim Maia. É. Boa. Bastião. Vamos encerrar o programa, né? Vamos nessa hora. Foi gostoso, mas acabou. Foi uma coisa. O Alindo gravou com a Alidia. Ficou maravilhosa. Quando começa, a gente nem sente. Linda, linda, linda. Chegamos ao fim. Tá bom demais. Não quero que acabe, não. Mas não tem problema que amanhã a gente tá de volta, né, Gominho? No Twitter, no Facebook. Eu pensei que eu não ia chegar em casa e ver a escolha do professor Raimundo, mas não vai. Não vai, não vai, não vai. Mas aqui tá melhor, Zeca.